Olá, tudo bem? Eu sou Larissa Timóteo, professora de ciência e sou uma mulher negra. Estou usando um turbante estampado na cabeça e uma blusa escrito de lenço ou coroa, todas as mulheres são vencedoras. Hoje a gente vai falar sobre os problemas da cidade. Sua cidade tem muito problema? Pois é, a minha também. Geralmente as cidades têm muitos problemas porque elas são muito populosas, né? Muita gente morando no mesmo lugar. Mas para resolver esses problemas, a gente precisa ser cidadão. E o que é um cidadão, professora? Cidadão é aquele que só vota? Não. Cidadão é aquele que vota e que faz valer o seu voto. Que vota bem, que tem um voto consciente e que faz valer o seu voto para que esses problemas da cidade sejam resolvidos. Então o cidadão, ele precisa exercer a sua cidadania. Vamos ver aí qual é a definição de cidadania? Cidadania é a condição de acesso aos direitos sociais, que são educação, saúde, segurança, previdência, que é o direito à aposentadoria, e econômicos, como salário justo e emprego. Quais são os problemas que atingem as cidades e que podem afetar a saúde das pessoas? Os problemas da cidade são vários, certo? Concordam comigo? Mas hoje a gente vai falar dos problemas que afetam a saúde das pessoas. Então eles são problemas, assim, bem específicos. Vai dar tempo de falar de todos? Não. A gente escolheu pelo menos dois para falar um pouquinho mais. Mas eu vou mostrar aí para vocês alguns que são, digamos, os principais, tá bom? Então acompanha aí comigo. A falta de saneamento básico, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. O transporte público precário. Gente, pegar ônibus cheio é algo que a gente faz sempre, só que é muito prejudicial à nossa saúde, tá? Isso é, sem dúvidas, um dos principais problemas da cidade. Uma grande população e um transporte público precário. Habitações inadequadas. O que a gente chama de habitações inadequadas, professora? É inadequado a minha casa pequenininha? Não. A sua casa ser pequena ou a sua casa ser grande, enorme, não quer dizer que é inadequado. A gente chama de habitações inadequadas aquelas feitas perto do rio, sem muitas condições de moradia, certo? Claro que habitações inadequadas vai falar muito sobre a economia. Porque nem todo mundo escolhe aonde morar. A gente mora aonde a gente pode pagar, certo? Então, a gente vai falar muito sobre a economia das cidades, sobre o índice de pobreza e índice de miséria. Fome oculta. Insegurança alimentar. Quem ia imaginar que na cidade tem gente que passa fome? Diante de tanto supermercado, sacolão, tem gente que passa fome? Sim. Mais uma vez, a gente vai falar sobre a economia, sobre pobreza e sobre miséria. Então, na cidade tem um problema muito sério que é a fome oculta. As pessoas que passam fome, que não têm acesso à alimentação. Isso também é um problema grave das cidades. As enchentes, quem nunca, né, gente? Quem nunca ficou presa numa enchente? Quem mora em cidade de grande, geralmente fica preso numa enchente. E a gente vai falar um pouquinho mais delas daqui a pouco, tá bom? A poluição atmosférica, cidades lotadas de fábricas e lotadas de carros. Todos eles emitindo gases poluentes para a atmosfera. Isso acaba com a atmosfera de uma cidade. Você pode perceber que quando você vai para uma cidade do interior, o clima é mais fresco, você tem menos alergia, você sente muito menos calor. Por quê? Porque o efeito estufa nas cidades é agravado pela poluição atmosférica, tá? Então, isso é um problema gravíssimo das cidades. Hospitais precários. Isso não precisa nem de muita explicação, né, gente? Quem vai ao hospital e precisa de um atendimento, principalmente nesse contexto de pandemia em que estamos vivendo, percebe a precarização dos hospitais. Então, isso é um problema que afeta diretamente a saúde das pessoas. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Olha aí. Como os problemas da cidade podem afetar a sua vida e a de seus vizinhos? A pergunta parece óbvia, né, gente? Os problemas da cidade vão afetar a gente diretamente, mas nem todos. E a cidade, para terem seus problemas resolvidos, elas precisam de todos os seus cidadãos agindo de forma conjunta. A sociedade precisa se unir. Então, se o seu lugar onde você mora não tem enchente, isso não quer dizer que ela não seja um problema para você. Ela só não é um problema que atinge diretamente a você, entendeu? Então, essa pergunta é para que você reflita e pense que a gente precisa ser uma sociedade unida para resolver esses problemas. Vamos nos aprofundar em alguns problemas da cidade? O primeiro que está aí, ó, é a falta de saneamento básico. No mundo, o acesso à água e ao saneamento básico é considerado direito desde 2010. Todos deveriam ter acesso a banheiro e água e, é claro, todo esgoto deveria ser tratado. Por quê? Para garantir a saúde de todo mundo, né, gente? E reduzir o número de mortes, principalmente entre os mais velhos e as crianças. E reduzir também o risco de surtos de doenças. Garantiria a proteção dos rios, das praias, além de reduzir a desigualdade social. Agora, quando a gente fala de saneamento básico, como funciona uma rede de saneamento básico? Uma rede de saneamento básico vai funcionar sempre. Vai falar sempre sobre água e sobre esgoto. Então, o acesso à água e o esgoto bem organizadinho. E o destino correto do esgoto, certo? Então, aí vocês vão ver nessa imagem que a captação de água do rio, ela vai passar pela estação de tratamento de água, vai para o reservatório e vai direto para nossas casas. Nas nossas casas, a gente vai utilizar essa água para lavar banheiro, para lavar roupa e várias outras coisas. Esse esgoto, que é o resultado dessas atividades, tem que ir para a estação de tratamento de esgoto, antes de ser jogado de volta nos rios. Agora, o problema está onde, professora? O problema está aí no esgoto clandestino, que está aí bem vermelhinho. Quando você faz um esgoto clandestino e joga os seus dejetos direto no rio, esse rio vai ter acesso ao seu dejeto sem tratamento e ele não vai ter a menor chance. Então, você vai estar poluindo o rio e não vai poder mais retirar a água dali. Então, essa é a grande importância do saneamento básico na vida das pessoas. O saneamento básico é um direito de todos. E quando a gente fala de saneamento básico, a gente fala de economia e de organização, certo? É preciso instalar rede de esgoto, é preciso estação de tratamento de esgoto, estação de tratamento de água nas grandes cidades, principalmente em locais onde a urbanização é diferenciada, como nas favelas, por exemplo, onde a organização é totalmente diferenciada. Então, é preciso haver um planejamento para organizar o saneamento básico daqueles lugares. Então, isso precisa ser cobrado dos governantes para que seja feito. Isso é um direito. Quando a gente fala de saneamento básico, a gente fala diretamente dos banheiros. Como os banheiros são hoje? Hoje, a gente gasta água potável para dar descarga e a água cinza é misturada com esgoto. O que é a água cinza, professor? A água cinza é aquela água que sai da pia e do chuveiro, certo? Então, você pega, para reciclar essa água, você pode fazer dela, utilizar ela direto no vaso sanitário, por exemplo, e aí você economiza a água potável. Ou você pode usar a água cinza para molhar as plantinhas e aí o seu banheiro fica bem mais orgânico. Percebam aí que os dejetos também podem passar por uma compostagem seca e inodora, tá? Com serragem. E aí você consegue fazer com que o seu banheiro fique 100% orgânico. Gente, ainda não é nossa cultura. A gente ainda não faz isso. Mas a gente tem que caminhar para pensar nessa forma de viver, tá? Até porque o meio ambiente precisa disso. E a gente precisa do meio ambiente, ok? Então, todos deveriam ter acesso à água e esgoto. A água e esgoto deveriam ser tratados. Nós somos um dos países mais desiguais do mundo. E as diferenças nas condições de saneamento básico mostram isso. Quanto mais pobre, maior a chance dos indivíduos não terem acesso aos bons serviços, como abastecimento de água, coleta de esgoto e coleta de lixo. A falta de saneamento básico é um problema complexo, que demanda investimento, planejamento, vontade política e atenção em locais que a urbanização é diferenciada. Agora a gente vai falar um pouquinho das enchentes. Quais são as principais causas das enchentes? A ocupação inadequada nas grandes cidades, há construção de ruas, edifícios, pontes e casas em terrenos inadequados à ocupação humana, próximos a rios. Quando chove, essas construções são as primeiras a serem atingidas. Há ausência de infraestrutura e drenagem. Para evitar as enchentes, é necessário que os locais contenham um bom sistema de drenagem de água pluvial, que são as águas de chuva. Aí a gente pode ver nessa foto aí o sistema de drenagem sendo implantado. Esse aí é o certo, tá gente? O certo é a gente fazer um sistema de drenagem antes mesmo de asfaltar as ruas, de fazer o resto da urbanização, que é uma coisa que não é feita. O descarte errado de resíduos sólidos e líquidos. A população e algumas empresas descartam lixo e esgoto próximo dos rios ou até dentro deles. Quando chove, o rio transborda e acaba devolvendo tudo que a gente jogou lá dentro. Então, o seu lixo precisa ser descartado no lugar correto. Você não pode jogar o sofá dentro do rio, você não pode jogar o seu lixo em qualquer lugar. Você precisa exigir que a coleta seja regular, para que isso não precise acontecer, certo? O desmatamento e as queimadas. O desmatamento ocasiona inundações e alagamentos, uma vez que provoca o assoreamento dos rios e diminui a infiltração da água no solo e ela corre com maior volume para o curso d'água. As enchentes, gente, podem matar e causar sérios prejuízos e trazer doenças para os seres humanos. Então, é muito importante o descarte correto do lixo, tanto seja ele sólido como líquido. Então, vamos exigir também das grandes empresas que descartam o lixo nos rios, que descartam seus resíduos sólidos e líquidos nos rios, para que isso não aconteça, ok? Agora, como eu vou fazer para cobrar a coleta de tratamento e esgoto para os governantes? Eu trouxe aí umas dicas para vocês. E a primeira é, procure seu líder comunitário. Se informe sobre o projeto de saneamento da sua cidade. Procurando o seu líder comunitário, você pode sugerir que vocês acompanhem e se informem sobre isso, certo? Como andam os projetos de saneamento na sua região. Mobilize a comunidade para que todos juntos consigam melhorar as condições de saúde do seu bairro. Fale com vereadores, mande e-mails, cartas, o que seja, pedindo solução para os problemas causados pela falta de saneamento no período da eleição, escolha os candidatos que defendam essa causa. Em geral, gente, os vereadores, eles mantêm uma rede social de contato com a gente. Então, vai lá e pergunta e se interesse e cobre, certo? O vereador, ele trabalha para a gente. Então, a gente precisa fazer essa cobrança, tudo bem? Se não funcionar, você pode mandar cartas, e-mails, entrar nas redes sociais dos jornais. Entre em contato com jornais, rádios e canais de televisão. E denuncie os problemas de saneamento básico da sua região. Eles vão cobrar as atitudes das autoridades, tudo bem? Então, percebam onde joguem seu lixo, não joguem em qualquer lugar, se cuidem, fiquem bem, tudo vai passar, não desistam de estudar. Até a próxima e tchau, tchau!